Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 4 de setembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! O universo conspirará para apoiá-lo e elevá-lo hoje, querido Virgem, enquanto o Sol e a Lua compartilham uma doce troca no alto. Enquanto isso, Mercúrio Retrógrado e Júpiter se alinham, sobrecarregando o setor do seu mapa que rege a espiritualidade e a sorte. Este clima cósmico marca um momento altamente sagrado para você, tornando importante verificar seus objetivos de manifestação, desejos mais profundos e conexão com o outro lado. Infelizmente, um elemento pessimista pode entrar em jogo quando Vênus fica agitado, tornando importante que você mantenha um diálogo interno positivo. Mantenha os olhos abertos em busca de sinais e sincronicidades à medida que a tarde chega e Júpiter se torna ativo. A auto-reflexão é a chave hoje. Você pode sentir uma inquietação que não consegue expressar ou um descontentamento, mesmo que tudo dê certo para você. A única maneira de lidar com essa sensação de inquietação é passar por um processo silencioso de reflexão que pode ajudá-lo a se compreender melhor e a encontrar um remédio eficaz. A lua e o profundo Kiron se alinham em sua erótica nona casa nesta segunda-feira, escrevendo uma receita para a cura sexual. Primeiro passo, desacelere. É difícil ficar de bom humor quando você está estressado e apressado. Além disso, você pode falar diretamente com um cliente em potencial interessante. Incorpora um pouco de movimento sensual em seu dia, desde yoga ao nascer do sol até uma pausa para dança com roupas opcionais em sua sala de estar. Sentir-se em sintonia com seu próprio corpo da vontade de compartilhá-lo com outra pessoa. As emoções turbulentas se acalmam na segunda-feira e que alívio será? Você normalmente não é do tipo melodramático, mas as últimas semanas poderiam ter transformado qualquer um em uma estrela de novela. Em 22 de julho, a harmonização de Vênus tornou-se retrógrada em Leão e em sua casa de agendas ocultas e descanso. Este ciclo pode ter revelado uma pessoa em quem não se pode confiar ou causado um grave caso de esgotamento. Esqueça essa escuridão e tristeza hoje, Vênus é ativado em movimento direto, para a frente. Embora você ainda precise ter calma e firmeza por mais um mês, pelo menos seus esforços para curar ou lidar com uma situação difícil não serão em vão. As finanças podem estar um pouco duvidosas hoje, virgem, mas é apenas temporário, então não se preocupe. Nas primeiras horas do dia, a lua emocional estará se movendo por touro e pela sua nona casa de quantias fixas e dinheiro de outras pessoas, que é facilmente o setor mais intenso de todo o zodíaco. Ela começará o dia formando uma conjunção poderosa com o guerreiro ferido Kiron, que está atualmente movendo este mesmo setor de seu mapa como parte de sua permanência de sete anos. Kiron usará esse trânsito prolongado para você resolver quaisquer questões relacionadas às finanças e como você ganha a vida, mas hoje você poderá se sentir um pouco sensível em relação a essas questões quando a lua enviar sua flecha pelo céu. Talvez alguém peça um favor ou uma dívida e você fique lutando para pagar no último minuto. Aconteça o que acontecer, saiba que esse trânsito irá evaporar à tarde, então apenas respire o que quer que surge em seu caminho. Júpiter fica retrógrado hoje, querido virgem, e permanecerá retrógrado até 30 de dezembro. Até que você se ajuste a essa energia, você poderá experimentar uma diminuição natural do entusiasmo se estiver exagerando. É um bom momento para se voltar para dentro e entrar em contato com o que realmente o motiva em entusiasmo. Parte da fé que você tem nutrido pode parecer desaparecer, mas apenas o suficiente para que você veja seus planos sob uma luz diferente e mais realista. Da mesma forma, nas próximas semanas, é provável que haja uma maior ênfase em assuntos práticos, de modo que alguma diminuição da ênfase em atividades de aventura e busca de prazer possa ser benéfica para que você possa concentrar suas energias na construção, organização e cuidado dos negócios. Hoje, os desvios que você faz em sua rotina normal podem ser revigorantes, principalmente no nível mental. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você deseja proceder, virgem? Talvez seja hora de revisitar um antigo caminho em sua jornada profissional, quando Mercúrio retrógrado em seu signo do zodíaco forma um trígono com Júpiter em touro. O trígono terreno será estável, então você pode se sentir melhor ao olhar para antigas oportunidades de seguir direções diferentes em sua jornada profissional. No entanto, avançar em outra direção pode ser um desafio, já que Júpiter também ficará retrógrado em touro ainda hoje. Talvez seja melhor ver o que o atrai quando se trata de viajar ou aprender em sua jornada profissional nos próximos meses. É importante olhar para frente e não para trás. É hora de perceber onde você tende a ficar preso no passado e anotar maneiras de alterá-lo para seguir em frente, especialmente se houver decisões financeiras que você tomou e com as quais não está satisfeito. Às vezes pode ser difícil ver o quadro geral, mas é um momento para novos comércios. Para avançar para esses novos comércios, é importante permitir que os finais também aconteçam. Se houver decisões financeiras anteriores das quais você se arrepende, deixe-as ir. Eles estão no passado. Agora é hora de olhar para o futuro. Coisas boas estão chegando para você, então mantenha a energia positiva e lembre-se de que este é um bom momento para a manifestação. Números da sorte Seus números da sorte para 4 de setembro são 15, 26, 43, 17, 22, 31. Amor diário Você pode se sentir como se estivesse em um safári voando pela selva hoje, virgem. Hoje, enquanto o mercúrio mental gira dentro das terras de sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco, ele encontrará os olhos de um cavaleiro arrojado no horizonte, Júpiter, o planeta dos milagres e da expansão agora estufando o peito em seu nono casa da sabedoria. Essa energia, vá grande ou vá para casa, irá encorajá-lo a criar a história de amor dos seus sonhos. Um golpe de sorte vitorioso pode se manifestar para você em assuntos do coração, mas primeiro, certifique-se de trazê-los à existência. Seus relacionamentos românticos dão sentido à sua vida? Você se sente espiritualmente realizado através deles? A lua está em touro e na sua nona casa e convida você a refletir sobre essas questões. Os relacionamentos são muito mais fortes quando sentimos que aqueles com quem estamos conectados e que todos compartilham crenças e filosofias semelhantes às nossas. Não quer dizer que você não deva ter divergências com seu parceiro, pelo contrário, esses dias seriam um ótimo momento para entrar nesse tipo de discussão. Isso permite que você se conecte em um nível espiritual e não apenas emocional. Apenas certifique-se de que você e seu parceiro concordem sobre os fundamentos da vida, pois assim seu relacionamento servirá como uma propulsora para você se desenvolver onde deseje em sua vida. No trabalho Não fique desapontado, pois seus esforços foram em vão e você precisa trabalhar novamente. As informações fornecidas por você podem não ter sido bem-sucedidas na resolução de questões urgentes, mas forneceram uma visão melhor dos detalhes mais intrincados. Aproveite o seu dia, pois você se beneficiará financeiramente de seus investimentos anteriores. A Lu está em touro hoje na sua nona casa de parcerias financeiras e investimentos conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você tem parceria estão proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você investe neles? Você confia naqueles em quem está investindo? Estas são questões importantes para meditar. Também é importante ter certeza de que você tem um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem tem parceria, onde ambas as partes dão e recebem em quantidades iguais. Saúde Você se acostumou a um estilo de vida sedentário e deixou seu corpo ir. É o momento certo para começar a se exercitar seriamente e recuperar a força e a resistência que você tinha originalmente, porque em breve você poderá ser chamado a realizar uma atividade fisicamente difícil. Também é necessário aliviar o estresse. Sem que você saiba, seu padrão alimentar pouco saudável está, na verdade, contribuindo para esse estresse. Durante este trânsito, virgem deve concentrar-se em encontrar o equilíbrio entre a sua mente analítica e o seu bem-estar emocional. Passe algum tempo praticando práticas de atenção plena, como yoga ou meditação, para promover equilíbrio e harmonia interior. Você também pode se beneficiar incorporando alimentos calmantes, como chá de camomila ou grãos integrais, em sua dieta. Família e amigos Você receberá mais atenção do que nunca. Para sua surpresa, você pode ser abordado até pelos menos esperados. Mas reserve um tempo para decidir quem combina melhor com você. O tempo eliminará os melhores dos demais. Não se restrinja por causa das experiências amargas do passado. Hoje tem intensidade estampada, virgem, o que pode parecer um pouco intimidante no início. Mas não se preocupe porque é um trânsito curto e você deverá conseguir navegar em direção a águas mais prazerosas se prestar atenção. A lua está em touro e na sua nona casa erótica de amor e intimidade. O que sem dúvida não precisa de muita explicação. Você está com vontade de se ocupar, ok? E você estará ocupado, mas provavelmente com assuntos de negócios mais mundanos. A lua recebe um feixe de controle do guerreiro ferido Kiron neste mesmo setor do seu mapa. Então não se surpreenda se tiver que dedicar parte do dia a tarefas enfadonhas, mas necessárias. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!